Ser feliz até hoje ainda não pude, vejo o prazo já quase se vencendo, sem amor aos poucos vou morrendo, sem achar um vivente que me ajude. Nada resta da minha juventude, fiquei velho depressa, nem notei. No espelho ainda ontem eu me olhei, quando vi como estou, tive um espanto. Quem quiser ter saudade do meu tanto, sofri ame do tanto que eu amei. He he he, poeta Sebastião da Silva, bom dia meu território chamado Nordeste. E a frase do dia é, nada melhor para a nossa saúde do que um amor correspondente, não é não? E abraça aí meu amigo Irandir do Capri, o Cepenete e o leilhão da Eldorado não acaba, na venda do último lote tem a entrega e o pós-venda. Começou aí, então vai até o estado de Minas Gerais, queijo Eldorado, melhor queijo de leite de cabra do Nordeste. E de segunda a sexta-feira você ouve o jornal da Mari Campo, das sete às oito da manhã. Você fica por dentro das primeiras notícias do Rio Grande do Norte e do Brasil. Apresentação aí de Marcílio Dantas, quero abraçar meu amigo Emanuel, da Prime Contabilidade aí em Águas Lindas, Distrito Federal. Vanderlei, o rei da melancia, vereador Dácio Batista, trabalho e compromisso com o povo. E vereador Bião, zelando pela saúde da população. Quero mandar dois abraços especiais. Um para minha amiga Rosa Aleixo, secretária de Ação Social aí do Alto São Vicente. Rosa, tu é dez anos. E outra, também para outra pessoa, dez anos, que é o secretário rurais do município de Monteiro. Chova, meu amigo Chova, tu é dez anos também, valeu? Me segue aí no Instagram, Beato Vicente Oficial. Vai lá!